Música Antes de começar o vídeo de hoje, eu quero fazer alguns agradecimentos. Primeiramente ao Rick do Papo na Moto por ter feito esse meio de campo para proporcionar essa proximidade maior aqui do meu canal com a Royal Enfield aqui de Campinas. Quero agradecer também ao gerente da Royal Enfield de Campinas, o Felipe, que me recebeu de forma muito atenciosa e simpática lá na concessionária e disponibilizou nesse primeiro contato a Interceptor 650 para eu ficar ali algumas horas o quanto fosse necessário para eu produzir o conteúdo que vocês já estão acostumados a ver por aqui. O gerente Felipe já me falou também que as portas estão abertas para eu voltar lá em outras oportunidades e gravar com outras motos. Então no futuro, daqui em diante, vocês verão mais algumas motos da Royal Enfield, que é uma marca que vem crescendo cada vez mais aqui no Brasil e será sem dúvidas muito bem-vinda aqui no meu canal. Então, se você deseja comprar uma Royal Enfield, dá uma força para os caras lá da Royal de Campinas, porque eles deram essa força para mim e se o meu conteúdo agrega e te ajudou a tomar alguma decisão a escolher uma Royal Enfield para a sua garagem, dá uma força para os caras lá, porque eles deram essa força aqui para mim também. Segue o vídeo. Royal Enfield Interceptor 650. Essa moto aqui está dando o que falar na internet, hein? Uma moto muito querida aí no meio, na comunidade Royal Enfield. O pessoal tem gostado bastante dessa motocicleta, uma moto muito barata, beirando aí os 30, 31 mil reais, zero quilômetro. E tem dado o que falar aí, o pessoal tem gostado, hein? Essa moto tem vendido bastante. E vamos hoje conhecer ela em seus mínimos detalhes e vamos começar lá pela frente. Na sequência, pessoal, vai vir um vídeo de primeiras impressões, onde eu vou comentar cada detalhe dessa moto, do que eu achei, ponto positivo, ponto negativo, performance motor, vibração e etc. Então, fiquem ligados que depois sai um vídeo bem detalhado sobre ela, beleza? Aqui na frente a gente tem o tradicional farol redondo, né? Uma das marcas registradas aqui dessa marca. Uma lâmpada halógena, simples e não se enganem, esse simples aqui funciona muito bem. Falam muito bem desse farol aqui, tá? Aqui embaixo ela tem uma meia-luz, né? Logo aqui. E a lâmpada tradicional, aquela com dois filetes, que traz farol alto e baixo, tudo no mesmo refletor. Aqui você percebe, ó, aqui existe um desenho diferente e aqui existe um recorte com outro desenho, tá? Então, uma reflete farol baixo e a outra reflete farol alto, tá? Então, tem esse detalhe aí. Esse vidro, pessoal, ou acrílico, não sei, me parece um acrílico. Ele é translúcido, mas ele tem um acabamento mais pro fosco. Não é um farol ultra polido, digamos assim. Quando você olha ele, principalmente de lado, não sei se a câmera pega bem aí, você percebe que ele é um pouquinho fosco. Ele não é aquele acrílico 100% translúcido, tá? Então, ele dá aqui um design um pouquinho mais apagado do interior do farol. É só um detalhe, não acho que isso seja um ponto negativo, nem nada. Mas, de fato, esse acrílico não é 100% translúcido. Aqui nas setas, a gente tem aqui um acabamento bem simples com o cromado atrás. E aqui com lâmpadas tradicionais, tá? Lâmpadas incandescentes na seta, na lanterna lá atrás e lâmpada halógena aqui na frente, tá? Então, a seta do lado de cá. E tudo fica preso aqui, ó, nas bengalas, certo? Ó, farol preso aqui, tudo por essa haste aqui preso na bengala aqui, ó, da suspensão dianteira. Aqui por trás a gente vê o seu painel, ó, fixado aqui, sem grandes proteções estéticas, digamos assim. Então, você consegue ver a fixação aqui, os parafusos do painel. Então, característica dessas motos, né? A simplicidade, ela quase não tem plásticos. Então, quando você olha assim, ó, é uma moto que ela é inteira praticamente de metal, né? Tem pouquíssimos plásticos que ornam com o design da moto. Então, ela é bem pelada, digamos assim, no sentido do design. E isso é uma das coisas que agrada muito os usuários dessa marca, né? Então, acaba que tem um ar diferente, né? Um design diferente que remete mais às motos mais antigas, né? Eu, particularmente, acho isso muito legal. Descendo aqui para a suspensão dianteira, esses modelos mais novos estão vindo agora com um guarda-pó na suspensão dianteira. Os modelos mais antigos eram aquele retentor tradicional, onde deixa mais exposto aqui a suspensão. Eu acho mais bonito exposto, mas é só um detalhe aí. Temos aqui o seu paralama em preto brilhoso, né? Fixado aqui, ó, por essa hache prata entre as suspensões, que desce aqui com um prolongador, ó, de plástico preto fosco, tá? Esse prolongador, ó, ele protege ali, ó, filtro de óleo e essa região da frente do motor aqui do radiador, tá? Então, isso aqui fica meio feio, mas é muito funcional, porque aí evita ficar jogando pedras aqui para a região do filtro de óleo, tá? Na minha Verso 650, não existe isso. O paralama é mais curto. O filtro de óleo fica todo destruído de pedras que ele recebe aí ao longo da sua vida útil. Aqui na roda dianteira, a gente tem uma roda raiada com uso de câmara, tá? Com aqui um aro 18, tá? Então, ela é um pouquinho maior do que a maioria das motos, né? O aro 18 é um pouco incomum nas motos, mas neste estilo de moto aqui, não é tão incomum assim. Aqui na dianteira com suas medidas, ó, 190R18, com aqui sua roda raiada. Tem um belo de um disco de freio aqui, ó, flutuante com a sua roda fônica e esse freio funciona muito bem, tá, pessoal? Depois eu vou comentar melhor sobre ele para vocês. Com sua pinça de freio aqui da Bybre, com aqui os cabos, né, que sobem lá em cima, com o cabo do ABS e o conduíte aqui do fluido de freio, beleza? Aqui nós temos um bico do pneu tradicional, né, ele não é angulado e por esse lado aqui do disco fica bem difícil de calibrar, hein, porque fica bem apertado. Mas, como ela tem o disco de um lado só, por esse lado aqui já fica mais tranquilo, ó, já tem mais espaço. Ponto legal aqui, ó, olha que legal esses pezinhos de balanceamento que ela tá aqui, ó, bem discreto e bonito, né? Gostei desses pezinhos de balanceamento. Avançando para esse lado de cada roda, a gente tem essa haste aqui, que faz parte aqui do cubo da roda, né, para fixação aqui dos raios. A gente consegue observar aqui a inserção de um cabo, que é o cabo do velocímetro, que vai subir aqui e vai entrar lá para dentro do farol. Aqui, ó, tem um buraco dentro do farol, olha lá. E aí o cabo do velocímetro entra aí. Avançando aqui, a gente tem um radiador de óleo, certo? Esse radiador não tem ventoinha, é um motor de arrefecimento a ar, junto com um radiador de óleo. Ao que tudo indica aqui, me corrijam se eu estiver errado aí nos comentários, Esse radiador, ele apenas diminui a temperatura do óleo, tá? Não se usa o óleo aqui para refrigerar o motor em si, porque alguns motores possuem caminhos específicos, principalmente próximo dos cilindros, para esse óleo percorrer e trocar calor, tá? Óbvio que se você tem um radiador de óleo aqui, trocando calor, é óbvio que ele vai trocar calor com o motor também, diminui a sua temperatura. Mas a grande maioria dos radiadores de óleo em motocicletas, eles estão aqui apenas para manter a temperatura do óleo mais baixa e para ele não mudar muito a viscosidade e perder a sua eficiência aqui no motor. Então esse é um motor principalmente arrefecido a ar, beleza? Então ela tem aqui as suas aletas de ar, ó, bem profundas ao longo de todo o seu motor. Possui aqui essas aletas até nos coletores aqui, ó. Essa região é muito quente, né? A boca dos cilindros, então tem aqui essas aletas para se aumentar a superfície de contato e trocar calor. A gente tem aqui, ó, os seus sensores de oxigênio, tem uma aqui, tem outra no outro coletor lá. Então ela vem aqui, ó, com dois coletores que vão lá para baixo e cada um tem a sua ponteira. Esse vai para cá e o de lá vai para o outro lado, beleza? Aqui a gente tem, então, a parte de tampa de válvulas, certo? Aqui em cima, área de cabeçote e pintada em preto aqui. Acho muito legal quando o motor tem várias cores e pintado em preto aqui a região dos cilindros. Aqui a gente tem, a gente consegue ver a vela entrando pela lateral aqui. Aqui temos um protetor aqui, ó, para afastar a sua perna aqui, ó, que fica próximo do tanque. No geral, a perna não fica, é, fica bem repousada no tanque aqui, mas tem um protetor extra aqui caso você desça mais a sua perna e possa encostar aqui no motor. Atrás dessa proteção metálica, a gente tem aqui o corpo de acelerador da motocicleta. Tem dois, né, são dois cilindros. Então tem um de cá e um outro do outro lado, que vou mostrar para vocês. E aqui a gente tem uma mangueira bem calibrosa, que é a entrada de ar do motor, né? Então a caixa de ar fica repousada aqui abaixo do banco e aí o ar, para ser queimado, ele entra através desses dois tubos. Tem um lá no fundo também para o outro cilindro. Descendo aqui a gente consegue ver uma mangueira de respiro, né, do motor que vai para a caixa de ar. O motor de partida aqui com os seus cabos o alimentando, né, positivo e negativo. Ali tem uma inscrição do motor, ó. E descendo aqui a gente vai ter a sua embreagem nessa bela tampa aqui com a sua abertura aqui, ó, do cárter. Beleza? A embreagem é acionada por cabo, simples, mas ela já é assistida e deslizante e funciona muito bem. Descendo aqui a gente tem o seu pedal de freio, ó, ele é bastante comprido, tem uma alavanca legal. E aqui não é um pezinho, né, parece até que o câmbio é do lado de cá, né, é incomum se ver freio com o câmbio com o pé redondo assim, né. Mas aqui o freio é dessa maneira, parece até o câmbio, né. Avançando aqui a gente tem, ó, a bomba do freio traseira protegida aqui por essa haste metálica que avança aqui para o reservatório e vai lá para dentro. Aqui embaixo, ao que tudo indica ser o canister, me corrija se eu estiver errado, mas aparentemente é o canister. E logo aqui o seu cavalete original, tá, ela já vem de série, esse cavalete central. Aqui nós temos alguns adesivos de calibração sugerida pelo manual, pedaleira do Garupa com inscrição Royal Enfield, com acionamento com clips aberto e fechado. E aqui o do piloto é uma pedaleira bem parecida com o raspador embaixo com uma mola aqui de rebatimento automático. Avançando aqui pelo meio, a gente tem uma chave para a gente abrir esse compartimento aqui, com aqui a sua inscrição Royal Enfield Interceptor 650 em preto brilhante. Dá para ver todo o meu reflexo aí. Daqui a pouco eu vou abrir isso aí para a gente dar uma olhada. Avançando aqui para a suspensão traseira. Rapaz, essa suspensão é interessante, hein? No próximo vídeo sobre ela eu vou comentar o que eu achei para vocês. Mas ela tem um belo de um reservatório de óleo aqui. Uma mola com um espaçamento diferente. Em cima ela é mais espaçada. Embaixo ela é mais densa para ser uma moto que tenha um pouco mais de resistência no final do seu curso. Para evitar aquele fim de curso seco, né? Aqui com o seu caminho de pré-carga, então observe que conforme você vai girando e colocando ela nas regiões mais elevadas, ela vai aumentando a sua pré-carga através de ferramenta, plugando a ferramenta aqui nesses vincos, tá? Então você vai ter que fazer dos dois lados, né? Porque é uma suspensão dupla aqui, né? Dos dois lados. Avançando aqui para a região da roda traseira, a gente tem o escape do lado de cá. Com o seu freio a disco tradicional aqui traseiro. Um disco menor, um disco também com roda fônica lá, ó. Freio ABS também. E aqui a roda traseira, aro 18 também, raiada nas mesmas características da dianteira. Vamos dar uma olhada aqui nas suas medidas, ó. Aqui na traseira a gente tem uma roda 130 barra 70 R18. É uma roda consideravelmente estreita, ó, para uma moto de tanta cilindrada, né? Então ela é uma roda um pouquinho mais estreita do que normalmente são, né? De motos desse porte, dessa cilindrada, né? Vamos avançar aqui para a parte traseira. A gente tem aqui, ó, o seu chassi tem soldas bastante bonitas e bem acabadas, ó. Olha como as soldas são bem acabadas. Diferente, por exemplo, da Royal Enfield Himalayan, que tem umas soldas mais grotescas. Não é o caso aqui da Interceptor, ó. Tem umas soldas bem feitas aqui na minha visão. Chassi reto aqui, né, ó. Isso é incomum de ver nas motocicletas. Normalmente essa parte do chassi são anguladas, mas aqui dá um charme associado a esse banco reto. Dá um charme, sem dúvidas, para a motocicleta. Dá uma olhada. Avançando aqui a gente vai ter, ó, a alça do garupa vindo aqui por trás. E do lado de cá a gente tem uma segunda alça, ao meu ver, aqui para favorecer você a puxar a moto para o cavalete central. Aqui o chassi faz uma curva, ó. Tendo aqui a fixação da lanterna. Ao meu ver, bastante simples, né, um design bastante simples, mas que orna com o design da motocicleta, né. Com o estilo da motocicleta. Setas traseiras na mesma condição, com um cromado na parte traseira. E aqui ela não tem uma luz específica para iluminar a placa. Ela tem só uma abertura bem discreta aqui na parte de baixo do farol para jogar a luz aqui para a placa. Normalmente tem uma luz extra para isso, mas não é o caso aqui da Interceptor. Aqui a sua rabeta com um olho de gato aqui embaixo. E um prolongador de paralama aqui também, ó. Perceba que ela tem uma prolongação aqui no paralama pelo lado de cá. Descendo aqui para a lateral esquerda da motocicleta. A gente vai ter, ó, esse lado da roda traseira, onde a gente tem aqui acesso à coroa com sua corrente, né. E observe, ó, como o escape do lado esquerdo, ele fica bem na frente da corrente. Isso aqui, ao meu ver, vai dificultar o seu dia a dia aí para fazer a manutenção na corrente, né. Principalmente se esse escapamento estiver quente, né. Perceba como você tem um acesso limitado aí na corrente, ok. Então é bonito o escape duplo, um de cada lado, mas tem esse problema aqui do lado da corrente, tá. O acesso, ele é mais limitado. Suspensão traseira do lado de cá, exatamente igual, como eu já comentei do outro lado. Protetor de corrente aqui, ó, em preto fosco, avançando até ali. E a sua balança traseira, ó, com a sua regulagem, bastante simples, né. Tem pouca informação visual para guiar, né, na hora da regulagem. Avançando para cá, a gente vai ter outro emblema da Interceptor aqui. E do lado de cá, essa tampa não tem abertura de chave, tá. E aqui, o câmbio com uma vareta aqui de regulagem, ok. Com aqui uma peça metálica, ó, curva, para fazer o encaixe aqui da pedaleira. E a pedaleira do garupa, que fica bastante próxima do escape, hein. O garupa aqui tem que tomar um cuidado para não descansar o pé aqui no escape, para não derreter aí o calçado, né. Escapes grandes, assim, para a lateral, ao meu ver, são sempre bonitos, mas eles são um pouco práticos. Porque aumenta o risco de queimar, né, você nem tem um lado seguro para descer da motocicleta. A garupa, no caso, porque dos dois lados tem, vai ter o escape quente aí, oferecendo risco de queimadura e etc. Então, é uma motocicleta que esses escapes duplos são muito bonitos, mas são pouco práticos na prática. Então, tem que ficar esperto aí, para não se queimar e derreter a sola do sapato aí. Do lado de cá, a gente tem o motor, belo motor, né, com essa parte preta também. Essas tampas polidas do lado de cá. E aqui a gente tem o câmbio, né, do lado de cá. A gente tem aqui, ó, a marca escrito. A gente tem aquele protetor também do lado de cá. Outro corpo de acelerador do lado de cá, ó, com a proteção. Outra tomada de ar pelo lado de cá, como já havia comentado. Ela tem a buzina dupla, ó. Bem diferente isso, né, normalmente as motos têm uma buzina só, mas aqui na Royal Enfield Interceptor 650, foi colocada uma buzina dupla. Aqui nos radiadores, ó, a gente consegue ver, ó, uma malha de ferro bem parruda aqui, ó, para transitar esse óleo, né, bem interessante. E aqui o escape do lado de cá, exatamente igual, seguindo lá atrás. Esse motor aqui tem um ronco muito bonito, hein. Já, já vou mostrar para vocês. Avançando aqui para a parte superior da motocicleta, vamos dar uma olhada aqui com detalhes. Retrovisor redondo também, que orna bastante aqui com a motocicleta, com detalhezão cromado. Olha como reflete esse retrovisor, com uma haste também cromada, seguindo aqui. Manete de embreagem simples, sem regulagens, com uma fenda aqui no cantinho, ó, para fragilizar ele caso ele caia, né, caso a moto caia, ele quebre aqui, não quebre o manete inteiro, inviabilizando aí o uso da motocicleta, tá. Ela tem um acabamento mediano, tá, nesses plásticos aqui. Tem sim algumas rebarbas, ó, como vocês podem ver, ó, tem algumas rebarbas, sim, no acabamento plástico. Então o acabamento não é feio, mas é mediano, digamos assim. E aqui a gente tem, ó, lampejador em amarelo, boa apanhadura, sem frescura, boa sensibilidade nos botões, então vai bem. Seu guidão aqui, ó, todo brilhoso e cromado, combinando bastante com o motocicleta. Reservatório do fluido de freio dianteiro, e a sua abertura aqui ao lado, para se conferir o nível, beleza? Manete de freio dianteiro simples também, com uma fenda, exatamente igual ao do outro lado, e o seu retrovisor redondo e cromado também do lado de cá, beleza? Avançando aqui, vamos dar uma olhada no painel. Painel bastante simples, porém de boa visualização. Já já eu comento mais sobre ele. Vamos avançar aqui, a gente tem um belo de um tanque, no formato bem tradicional, das motos mais antigas, né? Muito legal isso. Nesse caso aqui, com um preto fosco e um prata, está bem bonito esse tanque, sem sombra de dúvidas. Gosto bastante do design dos tanques, e as cores que esses tanques possuem nesse modelo aqui. O tanque tem uma solda aqui, é um acabamento bem legal, tá? Não tem nenhuma rebarba muito evidente aqui. E falando mais sobre esse tanque, a gente vai ter aqui, ó, um bocal também todo brilhoso e cromado, com uma abertura aqui, ó, que a gente abre manualmente. Ela tem aqui, ó, uma borrachinha, para vedar aqui a abertura da chave. E isso aqui, ele sai por inteiro, tá? Vamos dar uma olhada nesse bocal aqui, ó. Você gira e ele sai por inteiro, ó, na sua mão, ó. Sai completamente o bocal, certo? Isso é bem comum, né? Nas motos hoje em dia, o bocal fica sempre preso no tanque, né? Tem uma articulação, ele fica sempre preso. Tampa bem simples aqui, com uma abertura fácil, não é duro, bem interessante. E uma boca aqui bem simples, ó, com um furinho de respiro aqui, né? Para não acumular água da chuva ou água da lavagem. Então, tem alguns outros furinhos lá dentro do tanque, ali do lado, bem visível, que muito provavelmente são furos aí de respiro, né? Para fechar a tampa, é bem simples, é só forçar. Quando você força para baixo, a própria chave já vira automaticamente e já libera aqui para você sacar ela, beleza? A chave é bastante bonita, redonda também, ó, com o formato quadrado aqui na ponta, acho bem bonito esse tipo de chave, com a inscrição da marca aqui, ó, Royal Enfield SINCE 1901. Bem legal, hein? Bem bonita essa chave também. O tanque do lado de cá, avançando para esse banco. No próximo vídeo, vou comentar sobre o conforto dele e o que eu achei, beleza? Mas é um banco interiço aqui que orna bastante com o design da motocicleta, beleza? Vamos dar uma olhada mais profunda aqui no painel, então. O painel bem simples, tá, pessoal? Com o velocímetro aqui do lado de cá e o contagiro do lado de cá. Tem um aro cromado aqui, um preto fosco aqui na sua estrutura e um único botão aqui de acionamento desse painel. Beleza? Tem inscrição Royal Enfield lá dentro, inscrição quilômetros por hora aqui em cima e RPM vezes mil aqui embaixo. Tendo aqui sua faixa vermelha em 7.500 rotações por minuto. E aqui uma telinha LCD bem pequenininha. Vamos ver a apresentação do painel. Então ele liga, ó, sobe os dois ponteiros, ok? E no painel aqui não tem quase nada para mostrar para vocês. Então ele tem aqui, ó, medidor de combustível nessas barrinhas e aqui embaixo a gente tem trip, ó, por esse botão a gente aperta, ó. Vamos lá. Trip A, trip B, odômetro total e acabou. É isso que ela tem. Não tem nem relógio esse painel. Então um painelzão simples, porém bastante funcional com informações bastante que são minimamente úteis aqui. Então eu acho que poderia ter pelo menos um relógio nesse painel. Porque eu de resto, eu acho que a questão de não trazer tantas informações assim, acho que orna bem com o estilo da motocicleta, né? Remete a uma motocicleta mais antiga, mais simples, mais tradicional e clássica. então não me importaria de não ter um computador de bordo aqui, na minha opinião, mas eu acho que falta um relógio aqui, com certeza. Beleza? Aqui a gente tem algumas luzes espias do lado de cá, ó. Luz de injeção, luz de bateria, luz de óleo e luz de ABS. As setas aqui, ó, piscam também com uma luz aqui embaixo, tá? Essa moto não tem pisca-alerta também, o que é também um ponto negativo, já que essa moto cheira um turismo, né? Uma moto bem interessante aí para rodar nas estradas também, né? Fazer umas viagens com ela também. Então vamos avançar aqui e eu vou pegar a chave e eu vou abrir aqui junto com vocês o compartimento do lado de cá. Vamos ver, girei aqui. como será que abre? Ah, ok. Abre dessa maneira. Deixa eu ver. Ok, então ele sai assim, dessa maneira. Deixa eu ver. Ok. Bom, pessoal, saiu aqui na minha mão. Como vocês podem ver aqui, ela tem dois furinhos aqui em cima e o trinco lá embaixo. Então ela sai meio que assim. Não é uma abertura tão simples, poderia ter aqui uma dobradiça para essa tampa bi ficar fixa, mas ela sai inteira na sua mão. Então, meio rústico essa abertura aqui, tá? Aqui a gente vai expor a bateria da motocicleta aqui. a gente tem aqui também uma ferramenta, uma quiche de ferramentas presa por esse elástico e basicamente é isso. Beleza? A gente não tem uma abertura fácil do banco, como tradicionalmente nas motos, mas aqui ela tem essa abertura pela lateral. Ok? E esse é o acabamento interno da tampinha com os adesivos aqui de emissão de poluentes e esse é o acabamento externo que vocês já viram. Beleza? Galera, uma das coisas mais legais dessa motocicleta é sem dúvidas o ronco que esse escape duplo faz associado a um motor bicilíndrico paralelo aqui em linha com 270 graus de defasagem entre os pistões e ronca muito bonito. Vamos ouvir juntos aqui? Vamos lá? deixa ela circular um pouquinho aí enquanto a gente olha ela. Pessoal, é uma moto muito bonita, né? Não sei, pelo menos pra mim agrada muito os olhos. A gente já pode ver o seu farol ligado, ó. Ela tem, ó, aparentemente é um ledzinho, hein, aqui na meia luz e uma lâmpada alói. Não sei se esse led foi colocado aí mas nessa unidade aqui temos uma luz branca aí na meia luz. Vamos dar uma olhada na lanterna traseira lá. Tá bem claro aqui o sol então a gente não vai dar pra ver muita coisa. e aqui a gente tem consigo sentir aqui, ó, os gases saindo pelos dois escapamentos. É bem interessante o ronco com esse escape duplo que você de fato percebe que o som tá vindo de dois lados. Vamos ouvir então? E aí? Eu acho bastante bonito. O que vocês acharam? Pessoal, o bico aqui da roda traseira, ó, é um bico tradicional também mas como você vê aqui, ó, é uma região bastante próxima do escapamento e não adianta porque do outro lado vai ter um também. Então a roda traseira aqui já tem um acesso um pouquinho mais difícil. Sem dúvidas um bico angulado aqui ia somar na roda traseira. Se você achou que essas informações foram úteis dá um joinha positivo aí considere se tornar um membro pra ter algumas vantagens extras por aqui. Um abraço e até um próximo vídeo.